Uma aventura, olha que aventura O Finn, tem o Jake, o Jake, a princesa Jujuba, o Regelado, o Regelado O Finn, o Finn, é um aventureiro, que gosta de ser aventura E o Jake, é um, é um cara adulto, é um cara do meio, velho O Regelado, o meu velho, o meu bebinho, o meu velho, é um cara velho, é um cara velho